Vou botar a última pergunta aqui do Leandro Caravieri, que entrou aqui, via áudio. Boa noite, Daniel. Leandro Caravieri de Jales, interior de São Paulo. Fala, Leandrão. A pergunta que eu faço é o seguinte, com a provável vinda dessas outras motocicletas, essas oito motocicletas em 2024, onde que fica a mamãe Honda e a Yamaha nessa história? O que você acha que elas vão fazer? Vão ficar na mesma? Vão lançar no decorrer de 2024 alguma novidade no setor custom, no setor cruiser? O que você acha aí? Ou vai ficar nisso mesmo? A gente vai ter que ficar com as Mad Max aí da Yamaha, da Honda aí? Fala aí, Daniel. Um abração pra você. Tudo de bom. Muito bom, muito boa. Excelente pergunta. Cara, é... Bom, pra tentar resumir um pouco essa história, o que eu acho disso aí? A Honda e a Yamaha, mas principalmente a Honda, tá na zona de conforto, né, cara? Os caras vendem um milhão de motos por ano, né? E a história com relação a motocruiser, ou custom, com relação a Honda principalmente, porque a Yamaha nem tem moto, né, cara? Nem tem moto pra trazer pro Brasil, porque a Yamaha tem a única moto dela... Ela tem até hoje a Virago, né, que é chamada de XV, 250 lá nos Estados Unidos, mas é uma moto carburada, então, sem chance. E a Yamaha tem a Yamaha Bolt, que também não se adequa à fase 5 do Promult. Então, a Yamaha não tem moto. Se tiver, ela tem que fazer. Moto pra trazer pra cá. A Honda tem várias motos que ela poderia colocar aqui no Brasil, inclusive moto de baixa cilindrada pra competir com as motos da Royal Field, como, por exemplo, a Honda Rebel 300, como, por exemplo, a Honda Rebel 500 cilindradas, né? Se quiser colocar uma alta cilindrada, ela poderia colocar uma Honda Rebel 1100, né? Ela tem também, né, algumas motos que não mais se enquadram aqui no Brasil, como, por exemplo, a Shadow 750 modelo 2024, mas também não se enquadra mais por conta de normas de emissões de poluentes, mas também ela tem uma linha bem interessante, que se adequaria muito bem aqui no Brasil, que são as motos que já competem com a Royal Field lá na Índia, né, cara? Como, por exemplo, a recém-lançada Honda CB ou GB 350, que foi a cópia escarrada da Classic 350 da Royal Field. Tendo dito isso, vamos construir essa resposta da seguinte maneira. Por que a Honda se incomodaria de trazer alguma moto custom aqui para o Brasil se o mercado de motos custom não representa percentual nenhum do número total de motos vendidas aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Se nós pensarmos por essa linha de pensamento, a Honda nunca traria uma moto custo ou trará uma moto custo aqui para o Brasil. Mas tem uma coisa que é interessante dentro dessa história, que são as hipóteses, né? Eu tenho uma hipótese de que o seguinte, sempre vale a pena você não deixar o seu concorrente à vontade demais. Hoje nós temos a Royal Field extremamente à vontade aqui no Brasil na linha clássica. E a Honda tem, de novo, Rebel 300 e, estou pensando nas baixas cilindradas, tá? E as Hondas Heinz 350, né? A Scrambler 350 que eles têm lá juntamente com a Heinz. E tem essa nova agora que parece com a Classic. que é uma CB ou GB, GB no Japão, CB na Índia, né? Se ela quiser engrossar o caldo, avacalhar a pelada, ela traz essas motos e, vou te falar, num preço legal, a Royal Field fica em maus lençóis. Tá? E eu não estou falando do cara que já é cliente da Royal Field, porque o cara que já tem a Royal Field, ele meio que está, literalmente, cagando para a Honda. Mas sempre existe a possibilidade de que aquele cara que é um cliente fiel da Honda, que é um CGZero, que curte uma moto de plástico, que não teve a oportunidade de ter outras motos, que ele um dia passe na porta de um concessionário da Royal Field e ele atraia a atenção. Esse é o grande risco que eu acho dentro do motociclismo e que as marcas estão de olho nisso aí. não é só número de vendas, não é só grana, é também o risco da possibilidade do meu cliente fiel começar a flertar com outra marca. E, obviamente, quando isso acontece, muitas vezes esse cliente fica na outra marca, porque ele tira aquela viseira que ele está usando, que ele nunca tirou do rosto, e ele começa a enxergar um novo mundo. É exatamente o que acontece com o cliente da Royal Field hoje, que veio de outros universos, porque ele vivia no Brasil que só existia, esses universos, e que em algum momento lhe foi apresentado algo que lhe interessou. É, meu amigo. E aí, nesse momento, você começa a enxergar que existe algo além do horizonte. Esse é o grande risco. Então, se você tem esse risco associado a um aumento no número de vendas, como tem acontecido com, principalmente, as motos custom ou cruiser, puxados, obviamente, pela Royal Field aqui no Brasil, e também pela Hauju, porque a primeira é a Royal Field. Tá? Segundo lugar, pasme ou não, é Hauju Master Ride 150. Isso não sou eu que estou falando, não. Só para mostrar para vocês que eu gosto de trabalhar com números, e eu sei que tem gente que me critica pelos números, mas não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a revista Motu, no ranking que ela apresenta todos os meses. Eu quero abrir para vocês aqui na tela esse ranking. Motos custom, tá? Então, nós temos aqui, na primeira colocação, Meteor 350. Eu vou colocar no ranking aqui, que foi mais fácil para ver. Aqui, ó. Meteor 350, chegando a 3.371 motos vendidas em 2023, seguido de Hauju Master Ride 150, com 2.412 motos vendidas. Terceira colocação é da Hauju também, com a Shopper Road, chegando a 1.217 motos vendidas. E aí você tem outras motos para baixo. Intercept 650, várias da Harley Davidson, e lá embaixo você tem alguma coisa da Triumph. Mas o que interessa está aqui em cima. E a partir do momento que esses números começam a aumentar significativamente, e nós ainda temos a oportunidade daquele cara que é fiel começar a olhar para o lado, eu acho que é o momento onde as binárias, como foram apelidadas aí na rede social, elas começarão a entender que, talvez, mesmo desconsiderando a questão financeira, porque, se pensar bem, óbvio, modo de plástico vende mais, vende um milhão por ano quase, talvez seja interessante fazer um protecionismo desse mercado. Essa é a grande realidade. Eu acho que é por esse lado que a gente vai. Beleza?